Indre ou Cedês No melhor bar que essa cidade tem Em meio por acaso conhecer alguém, mas não Vou te prender, mas não O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento era ser de ouro Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim A pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim A pior parte vai ser minha por não resistir Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem Em meio por acaso conhecer alguém, mas não Vou te prender, mas não O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento era ser de ouro Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim A pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim A pior parte vai ser minha por não resistir A pior parte vai ser minha por não resistir A pior parte vai ser minha por não resistir A pior parte vai ser minha por não resistir A pior parte vai ser minha por não resistir A pior parte vai ser minha por não resistir A pior parte vai ser minha por não resistir A pior parte vai ser minha por não resistir A pior parte vai ser minha por não resistir A pior parte vai ser minha por não resistir A pior parte vai ser minha por não resistir A pior parte vai ser minha por não resistir A pior parte vai ser minha por não resistir Dia lindo de sol, estrela brilha no céu As abelhas ferrando e a vaca fazendo mel Tô apaixonado Perto daqui, bem longe, vejo o tempo parado Subi no pé de alface pra melhor te enxergar Tô apaixonado Ela me deixou haver navios Eu fiquei sem mãe, sem pai, sem filho Meu cachorro me chamou de louco Acho que ele exagerou um pouco Amanhã eu vou lá hoje Amanhã eu vou lá hoje Amanhã eu vou lá hoje, eu preciso te ver Amanhã eu vou lá hoje Amanhã eu vou lá hoje Amanhã eu vou lá hoje, eu preciso te ver Um dia lindo de sol, estrela brilha no céu As abelhas ferrando e a vaca fazendo mel Tô apaixonado Perto daqui, bem longe, vejo o tempo parado Subi no pé de alface pra melhor te enxergar Tô apaixonado Ela me deixou haver navios Eu fiquei sem mãe, sem pai, sem filho Meu cachorro me chamou de louco Acho que ele exagerou um pouco Amanhã eu vou lá hoje Amanhã eu vou lá hoje Amanhã eu vou lá hoje Eu preciso te ver Amanhã eu vou lá hoje Amanhã eu vou lá hoje Amanhã eu vou lá hoje Eu preciso te ver Olhando o céu Eu lembrei Lembrei Que tudo que vivemos não passou E pra dizer mais Pensei Que temos outra chance de fazer O nosso sol brilhar em mim Em você O tempo não apaga, não desfaz O beijo que eu desejo sempre mais Não posso esquecer o seu olhar O meu Eu sei que o nosso amor ainda não morreu O tempo não apaga, não desfaz O tempo não apaga, não desfaz O beijo que eu desejo sempre mais Não posso esquecer o seu olhar O meu Eu sei que o nosso amor ainda não morreu Olhando o céu Eu lembrei Lembrei Que tudo que vivemos não passou E pra dizer mais Pensei Que temos outra chance de fazer O nosso sol brilhar em mim Em você Em você O tempo não apaga, não desfaz O beijo que eu desejo sempre mais Não posso esquecer o seu olhar O meu Eu sei que o nosso amor ainda não morreu Morreu O tempo não apaga, não desfaz O tempo não apaga, não desfaz O beijo que eu desejo sempre mais Não posso esquecer o seu olhar O meu Eu sei que o nosso amor ainda não morreu Morreu Meus olhos te viram tristes Olhando pro infinito Olhando pro infinito Tentando ouvir o som do próprio grito E o louco que ainda me resta Só quis te levar pra festa Você me amou de um jeito tão aflito E eu queria poder te dizer sem palavras Eu queria poder te cantar sem canções Eu queria viver morrendo em sua teia Seu sangue correndo em minha veia Seu cheiro morando o rei em meus pulmões Cada dia que passo sem sua presença Sou um presidiário cumprindo sentença Sou um velho diário perdido na areia Esperando que você me leia Sou pista vazia Sou pista vazia esperando aviões Meus olhos Meus olhos te viram tristes Olhando pro infinito Tentando ouvindo Tentando ouvir o som do próprio grito Tentando ouvindo E o louco que ainda me resta Só quis te levar pra festa Você me amou de um jeito tão aflito Tentando ouvindo Eu queria poder te dizer sem palavras Eu queria poder te cantar sem canções Tentando ouvindo 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 O teu jeito me faz sim Eu me pego quase louco Só você pra me tirar da solidão A lembrança do teu beijo O perfume do teu corpo A essência, a razão do meu viver Sinto falta do teu risco Deu abraço em meu abrigo Tô morrendo de saudades de você Eu te amo demais Não consigo parar de te querer Você é tudo em meu mundo Nem sequer um segundo Consigo te esquecer Eu te amo demais Não consigo parar de te querer Toda noite em meu quarto Quando deito em minha cama Só falta você Só falta você A lembrança do teu beijo O perfume do teu corpo A essência, a razão do meu viver Sinto falta do teu risco Meu abraço e meu abrigo Tô morrendo de saudades de você Eu te amo demais Não consigo parar de te querer Você é tudo em meu mundo Nem sequer um segundo Consigo te esquecer Eu te amo demais Não consigo parar de te querer Toda noite em meu quarto Quando deito em minha cama Só falta você Só falta você Só falta você Ao pegar esse avião Deu vontade de descer Mas ele já saiu do chão Faltou tempo pra dizer Faltou tempo pra dizer Eu amo você Eu amo Eu amo Eu amo você Eu amo Eu amo Eu confesso Eu chorava Eu confesso Com saudade de você Com saudades de você Você nem me escutava Você nem me escutava Eu queria te dizer Eu queria te dizer Eu amo, eu amo você, eu amo Meu amor, me arrependi De ir pra luz e de você Coisa de Deus sobreviver Em uma chance vou dizer Eu amo você, eu amo Eu amo você, eu amo Anjo do meu coração Com carinho vou dizer Escrevi essa canção Canto agora pra você Eu amo você, eu amo 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 Eu amo você Venha comigo, quero ser seu alvo Ser a caça onde caçar Guarda na pele essa vontade Quando te ver me saciar Eu sei tô com voou, voltou pra mim Não te cará Não sei viver sem ti Não quero mais Apenas que me sinta Não é pecado, não tem tradução O sol batendo no seu coração E com você não tem segredos Sempre esperar nova estação É toque intenso, é gosto, é cheiro O nosso amor Não é pecado, não tem tradução O sol batendo no seu coração E com você não tem segredos Sempre esperar nova estação É toque intenso, é gosto, é cheiro O nosso amor Venha comigo, quero ser seu alvo Ser a caça onde caçar Guarda na pele essa vontade Quando te ver me saciar Eu sei tô com voou, voltou pra mim Romântica Não sei viver sem ti Não quero mais Apenas que me sinta Não é pecado, não tem tradução O sol batendo no seu coração E com você não tem segredos Sempre esperar nova estação É toque intenso, é gosto, é cheiro O nosso amor Não é pecado, não tem tradução O sol batendo no seu coração E com você não tem segredos Sempre esperar nova estação É toque intenso, é gosto, é cheiro O nosso amor E com você não tem emoção Procurei, encontrei Meu amor, minha cara a metade Entreguei, te mostrei Quem eu sou, a minha verdade Eu sou pássaro noturno Quer ser meu par Procure entender por quê Eu sem você já não vou Nem sei voar Sonhar e viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Vivir meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você E todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Vivir meu roteiro Amo o tempo inteiro Eu sou pássaro noturno Quer ser meu pássaro noturno Procure entender por quê Eu sem você Eu sem você já não vou Nem sei voar Sonhar e viver Sonhar e viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Vivir meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Opa, colégio bom danado, hein É a minha e se eu Me forrar sem preconceito, menino Respeita o papai Onde andará você? Como eu gostaria Meu benzinho De te ver Ora, genival Onde andará você? Venha logo Se não me saudar Te vou morrer Será que você não tem dó de mim? Estou sofrendo tanto por você A minha vida é só pensar em ti Venha logo Venha logo Se não me saudar Eu vou morrer Onde andará você? Como eu gostaria Meu benzinho De te ver Onde andará você? Venha logo Venha logo Se não me saudar Te vou morrer Eita garçom É assim mesmo Caline Silva E forra sem preconceito Gosta, hein É não, genival Onde andará você? Onde andará você? Venha logo Venha logo Se não me saudar Eu vou morrer É assim pra você Que alicia Pode beber Pode beber Que vai ser Será que você? Será que você não tem dó de mim? Estou sofrendo tanto por você A minha vida é só pensar em ti Venha logo Se não me saudar Eu vou morrer Onde andará você? Como eu gostaria Meu benzinho De te ver Onde andará você? Venha logo Se não me saudar Eu vou morrer Será que você Não tem dó de mim? Estou sofrendo Tanto por você A minha vida É só pensar em ti Venha logo Se não me saudar Eu vou morrer Ei, taline Silva Vão beber Vão beber Que é que eu me engorda E quem me aguentar Se rasgue Porque nós não é de papel Indrocedês O moral de Salvador Bahia Eu pensei que nunca ia te perder Mas tudo que vejo Faz lembrar você Espero um outro dia Pra te ver aqui De um jeito tão carente Sorriso transparente Se agarrando em mim Se agarrando em mim A vida vai passando E tudo é tão igual Um pranto no meu rosto É feito um temporal É um vinho que brinha A água O pão de cada dia Eu era tão feliz E juro eu não sabia E nada é mais difícil E nada é mais difícil Que viver sem ti Sofrendo pela espera Sofrendo pela espera De te ver voltar O frio do meu corpo Pergunta por ti E não sei aonde está E não sei aonde está Se não tivesse ido Eu era tão feliz Eu era tão feliz A vida vai passando E tudo é tão igual Um pranto no meu rosto E tudo é feito um temporal É um vinho que embriaga O pão de cada dia Eu era tão feliz E juro eu não sabia E nada é mais difícil Que viver sem ti Sofrendo pela espera De te ver voltar O frio do meu corpo Pergunta por ti E não sei aonde está Se não tivesse ido Eu era tão feliz E nada é mais difícil E nada é mais difícil Que viver sem ti Sofrendo pela espera De te ver voltar O frio do meu corpo O frio do meu corpo Pergunta por ti E não sei aonde está Se não tivesse ido Eu era tão feliz E nada é mais difícil E nada é mais difícil E nada é mais difícil Amém.